E aí pessoal, beleza? Vocês não estão me vendo, mas hoje é um tutorialzinho básico aqui do nosso OBS. O tutorial de hoje é como usar o Chroma Key, aqueles efeitos que a gente tira o fundo para botar algum meme, alguma coisa, ou até mesmo a nossa webcam dentro do OBS, certo? Primeiro, eu estou com uma cena vazia, não tenho nada, eu vou adicionar uma fonte, vou aqui no mais, eu vou inserir uma fonte de mídia, no caso vai ser um vídeo, um vídeo que vai ficar rodando, eu vou chamar ele de Chroma, só para dar o exemplo. Você pode renomeá-lo como quiser, porque você pode aproveitar nas outras cenas, certo? Vou deixar aqui, deixar um loop, porque quando ele começar ele vai reiniciar e assim por diante. Vou localizar, vou pegar algum vídeozinho Chroma Key, temos vários aqui utilizados pelo canal, vou usar os memes do Jason, por exemplo, que tem o Jason dançando e pedindo para se inscrever. Beleza, ele vai puxar, vou dar um OK, pode ver que ele está com o fundinho verde. Temos aqui a barrinha do áudio do Chroma Key, eu recomendo sempre tirar, para não ficar o áudio sobreposto sobre a sua voz, enfim, a ideia do Chroma Key é que ele aparecer e dar um visual diferente. Como que acontece agora? Dentro da fonte, que foi o que nós adicionamos, vamos clicar no botão direito e vamos em filtros. Aparecer na tela de filtros, vamos adicionar um filtro de efeito, que é o Chroma Key. O Chroma Key, ele vai, nós vamos deixar o exemplo, é Chroma Key. O padrão verde ele já puxa, ele já localizou a cor padrão e já removeu. Beleza, vamos fechar e olha aí, o fundo preto do Jason. Vocês podem transformar ele à vontade, localizar, botar algum fundo, vamos adicionar um fundo. Vamos colocar uma imagem, vamos chamar de fundo teste. Vamos dar um ok. Vamos localizar uma imagem para colocar de fundo também, só para vocês verem que o Chroma Key realmente funcionou. Vamos nas thumbs, vamos colocar uma thumbnail qualquer. Ah, mas ele está na frente sim, nós arrastamos o fundo para trás. Olha ali o Jason. Perfeito. No meio da tela, o Chroma Key sem fundo, certo? Assim se coloca o Chroma Key no OBS. Vocês podem gravar, vou fazer a live de vocês com o Chroma Key na tela, certo? Muito obrigado pela atenção pessoal, não esqueçam de se inscrever no canal, é muito importante. Deem aquela força e até a próxima. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho